Curso de porteiro. É obrigatório? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Meu nome é Murilo Nunes, sou especialista na área de portaria, sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal, sou formado em gestão e segurança privada, pós-graduado em recursos humanos, trabalho nesse segmento desde 1998. Sou instrutor e quero aqui esclarecer sobre essa dúvida, pois a gente tem visto muito falar sobre curso de portaria. Sabemos nós que antigamente as pessoas eram contratadas no laço e obviamente que as coisas mudaram. E as empresas cada dia estão mais exigentes. Lembrando que, já respondendo a sua pergunta, que não existe nenhuma legislação, nada que obrigue a você ser contratado uma vez que você tiver um curso de portaria. Não, não precisa, não é obrigatório curso de portaria. Fechou? Mas eu tenho que fazer um adento. De quê? Obviamente que as empresas cada dia estão necessitando de pessoas qualificadas. Vamos pensar que chegue lá 10 candidatos. Desses 10, 5 têm currículo com o curso de portaria. Os outros 10 não têm. Mesmo esses não tendo, por mais que ele justifique que sabe sobre a profissão, esses outros 5 que têm o curso, ele tem como comprovar através de um certificado. Sabemos nós que muitas profissões não necessitam de uma especialização ou de uma certificação. Vários. Exemplo. Você vai todos os meses em um salão cortar o cabelo. Chega lá, tem um certificado pendurado na parede. Se você não conhece aquele salão, obviamente que vai te trazer mais uma credibilidade e você vai ter mais confiança, mesmo que você não conhecendo. Ali, certifica que a pessoa parou parte do seu tempo para investir em um treinamento. Perfeito? A mesma coisa, quando você vai para uma entrevista de emprego, as pessoas não te conhecem. Como que elas podem garantir que você sabe? Não só verbalizando e explicando, mas através de um papel chamado certificado. Então, se você vai atrás de uma oportunidade na área de portaria, o bom é que você tenha um curso de portaria e possa comprovar através de uma certificação. Ainda mais sendo uma certificação emitida por uma escola credenciada e de fama nacional. No caso, nós, da Vestical Treinamentos, somos a maior escola de formação de portaria do Brasil. Quer fazer, quer conhecer os nossos cursos de portaria? Temos o curso tanto presencial, a nossa sede fica em Goiânia. Agora, se você está em outra região, temos o curso online, onde nós já formamos mais, vou repetir, mais de 10 mil porteiros no nosso curso online. Quer saber? O curso avançado são três áreas que você vai aprender no nosso curso, onde estará ali no seu certificado. Portaria, vigia e controlador de acesso. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, a nossa página de venda, que é o nosso site, ali vai ter todas as informações, terá outros vídeos eu também esclarecendo, vai ter o tema das aulas, vai ter vários depoimentos de aluno, enfim, algo completo. E vai falar um pouco também do meu currículo. Então, dá uma olhadinha aqui na página de vendas, se você concordar, a forma de pagamento são várias, entre PIX, cartão de crédito, boleto, para que você possa adquirir e hoje mesmo, ter o seu certificado. Aí, em suas mãos, com a maior escola de formação de portaria do Brasil. Lembrando, o curso qualquer pessoa pode fazer. Acima de 18 anos, homens, mulheres, idade limite, não tem. E não há necessidade de escolaridade. Gostou? Vamos, então, entrar para a área que mais contrata no Brasil, a área de portaria. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui embaixo. Vou aguardar para você lá dentro do curso, hein? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Obrigado.